Vem de Ronda, Viniat, Yuri, Elikaz, Zerato! Brasil! Brasil! E a herói que vem de Stavintes, Represte, Sushi e Elikadian? Pique da Fúria, Anciente, tá aí, eu gosto, cara, eu gosto de assistir Anciente, Piquezinho da Fúria, 0x0, Mab, olha aí, Double Molotov, isso, Double Molotov, hein, Double Molotov, hum, nossa, cara, aqui ó, aqui é torcer pra gente conseguir fazer o Plante, tá ligado? 3x2, primeiro, vamos torcer aí pelo Plante, né, se der pra ganhar o round, eu gostaria, né, se você gostaria, eu gostaria, se der pra ganhar o round, beleza, o que dá pra fazer aí? Jogar juntinho, ou o Cacerato tentar girar e fazer barulho como se estivesse indo pro A e deixar o Vini, né, vamos ver, ó, vazou, vazou, vazou o bracinho, eles vão abrir junto, ó, abriram junto, combinaram no 3, E aí, ó, e aí eles tão com a C4, vão ficar dando bracinho, Cacerato sem muito ter o que fazer, a não ser tentar pegar uma kill, e aí não pega mais, nossa, ele zoou os dois, sério, 10 segundos, aí não pega mais, ó, tem nem bala, duas balas, 1x0 para o herói, que fúria, Anciente. Fala galera, está afim de ganhar uma faca Dagon Sombrias de graça, basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça, e caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando meu link, vai na aba de dados no site, caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca pra casa, isso mesmo. Fala galera, é bem fácil, não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês, Panda Skins, primeiro link na descrição, leu. Aqui pelo Refresh, né, ó, ó o Refresh, ó, ele vai, ó, 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 beleza Refresh, e aí agora, ó, todo mundo fica meio que em choque dos caras, ó, porque o Refresh caiu no meio, ah, não, não, beleza Honda, beleza, hum, rondinha, cadê a trade, cadê a beleza Yuri, 2x2, ó, ele viu, ele viu, ele viu, e ele falou, eu vou com você, cacerato, eu vou com você, só que olha quem tá chegando por trás, entrega, newbie, entrega, newbie. Olha, que beleza, e aí é o Yuri e cacerato, é a nossa dupla aí, ó, que eu acho que tem o maior, maior team play aí, o maior entrosamento, o Yuri gosta do cacerato, cacerato, nossa, que tiro, hein, cadê? Que tiro, velho, e aí é um x1, ele faz, ó, pegou a famas, né, o manual de etiqueta aí do clutch, fala que é muito melhor ser de rifle do que de AW, tem a flash, tem a smoke, mas do outro lado tem a ex-carta 96, ó, 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 ó. Hum, opa, hum, opa, jogou nem mais, nem menos, né, ele não tinha kit, cara, ele não tinha kit, fúria 2, herói que 2, o cara sai da base, já é, velho, ó, pra esse domínio, opa, ó, que beleza, hein, cara, fala do arte aí, ó, fala do arte aí, ó, fala do arte, Fala do arte, e aí forçamos, God sentizamos, é proibido fazer eco, parece replay, parece replay, o que que é isso, arte? Agora é o cacerato, né, o arte morreu na molotov, quase que a gente pegou os dois passando, né, você vê? Hum, Kádia agora, o Kádia não perdoou, caiu o Yuri, tem que pegar a kill, não pegou o Tese, sentou a lenha ali, é oito passando, puliu um roubado o taco, ó, Nossa, cara, beleza, 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 aí, acelera, 9, fúria, o rondinha tá acelerando, ó, beleza, rondinha, beleza, ó, o Yuri vem, beleza, tá bom, tá bom, pegou aqui o 4x2, O importante aí, ganhar o round, se der pra não perdoar, não, rondinha, pelo meio não, rondinha, pelo meio não, cara, ó, ó a merda, ó a merda, tá ligado? Essas kills que você não pode tomar, velho, é, essa é a kill da esperi, velho, né, da esperi, velho, você não pode cortar o mapa do lado, né, Atravessar o mapa do lado que você vai pro aberto pra dar o backup, velho, ó, nessa daí os caras vão voltar pro bombear, os caras vão voltar pro bombear, ó, só que a gente vai pegar, ó, de lado, o cacerato, ó, o cacerato escutou, o cacerato escutou e falou, mano, os caras foram voar, os caras foram voar, sonha comigo, os caras foram voar, bomba sendo plantada, né, Acredito que o cacerato vai ser um bom elemento de surpresa, né, porque os caras falaram, porra, esse cara girou e ele deve tá, ó, junto com a rapaziada na base, né, o cacerato ele vai ter que vir, ó, não adianta beitar, ó, não adianta beitar, ele vem, ele vem, ó, acha o primeiro e aí é 3x1 e já sabe que o cara tá lá dentro, eles vão por eliminação, ó, smocar, cliquezinho na C4, ó, cliquezinho na C4, cliquezinho na C4, não tem, não tem defuse, viu, não tem um defuse, viu, Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, ah, puta que pariu, cara, ah, cara, cara, sem maldade nenhuma, velho, sem maldade nenhuma, fazendo um split, não, no bombe B, Yuri, 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 os caras não tem utilitária, vai ter que, ó lá, beleza, Fini, beleza, Yuri, calma, 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 Nossa, 1x2, 1x2, 1x2 tá longe, é, quem é, quem é, é ele, é ele, é ele, é ele, nossa, F Nossa, velho, cara, ele tem uma smoke pra fazer na bomba e dividir os caras, ó, ó, e ele vai saber que se tiver um cara aí, ó, 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 Nossa, 1x2, velho, ainda vai explodir, 15x12, olha aí, ó, pra te dar uma luz, pra traduzir o que você não entende, calma, 15x12, né, você, é, isso daqui é como se fosse, ah, isso daqui não, é um jogo nem em inglês, né, e eu tô legendando, Pra vocês, isso daqui é um jogo em hebraico, em hebraico antigo, ó, 15x13, tá com probleminha de internet, vocês paguem a internet, porque aqui tá tudo normal, beleza, Cacerato, beleza, Cacerato, beleza, Cacerato, Porra, eu tô falando, cara, a C4 tá na mão do Cacerato, 5x3, a gente vem, tá com cheiro de prorrogação, tá com cara de prorrogação, tá com gosto de prorrogação aqui, Mas pode ser que não dê, 3x5 é perigoso, né, 3x5 é perigoso, a gente vem, e ter ali o, né, o famigerado RJ na C4 ali, né, olha, e ó, o Yuri, o Yuri escutou tudo, O Kajan tá pegando pixel de smoke, ó, 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 bimba, bimba, beleza, Cacerato, é 4x1, valoriza, 15x15 é prorrogação, Três nossos no bombe B, tem três nossos no bombe B, beleza, duas kills pra nós, uma pra eles, é 3x8, beleza, tudo nosso, nada deles, Tamo virando, tamo virando, come ele, come ele, come ele, o Yuri é 16, herói, ele fez barulho e voltando, ó, 3x5, tá difícil, três jogadores deles no bombe B ainda, a gente vai ter que achar a C4, né, tá numa posição que dá pra pegar ainda, né, A C4 ela é nossa, tá ali atrás, quem vai pegar é o Vini, o Art Vini contra a 5, é achar esse round, velho, Esse round aqui, não adianta só tirar arma porque é 16k, velho, tem que, é, aqui agora é sonhar, velho, Aqui, velho, é ganhar o round, ah, mas tirou 4 armas, mas os caras tem, 16k, não vai mudar muita coisa não, né, Não vai mudar muita coisa não, ó, jogar as AK fora, isso, isso é interessante, velho, pra pelo menos não dar AK pros caras, tá ligado? Olha aí, ó, isso é gostei, gostei, joga a outra também, joga a outra, ó, joga a outra, essa AK aí, ó, aí, 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 gostei, gostei, aí, 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 beleza, agora se mata, aí, beleza, beleza, cadê as AK? Olha lá, cadê as AK? Cadê as AK? Jogo aí até o momento de 18k, toma então, toma, fala do Ronda aí, ó, né, já, ó, o Ronda já fez a dele, conseguiu a first kill, conseguiu pegar a vantagem, Abri espaço, até o momento, o Staven deixa uma HE na berola, vem as smoke, o Kajan tá ali, né, até o momento, vamos entrando, a entrada é no B, ele vai pegando o pé, ó, tem que tomar cuidado, tem o Refresh, vai o Refresh, nossa arte, C4 plantada, C4 plantada, beleza, 3x4, cai agora o Rondinha, te ligo pro Kajan, é Vini e Yuri, se você tem fé, acredita, cara, se você tem fé, acredita. Calma, 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 calma o primeiro mapa estamos aí é o segundo né é o segundo mapa não podemos perder cara não podemos perder aqui e a gente tem que ganhar segundo mapa F e para o terceiro não é o terceiro e aqui a gente não tá conseguindo matar ninguém cara caiu caiu quatro jogadores sobrou só o ronda um x5 os caras já tá até igual F F bem flash o arte nossa arte cacerato que isso ele tem nossa e agora ó é o momento que o Kajian aproveita olha o Kajian mas ficou bom sem tempo irmão sem tempo irmão é o IPB tá eliminada mas ó ó o vinão ó escutou o Staven já foi localizado o arte já falou passou aqui ó hum o Yuri ó tem que tomar muito cuidado beleza Yuri sobrou só o refresh que é o cara que o que o o art já tinha deixado aí maiado opa que isso que é isso o leio oi 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 você fala que não de coisa aí beleza Cacerato beleza Art beleza Beleza Cacerato calma x1 um x11 um x18 segunda um acabou o tempo acabou o tempo Marécoäm acabou o tempo Marécoiteit ganhou o tempo Maréco Aim 18 4 Fúria 6 Heroic 8 em 0 começar acaba caindo também né vai como se fosse um dominó né vai caindo um por vez round duro round 15º round cai também o cacerate aí 9 a 9 tudo igual vem o molotov no bomba é correria o Staven mata o primeiro segundo Art devolve no Cadian caiu sushi 3x2 olha o Staven aí a nossa C4 ainda longe do plant a C4 tá com rondinha acelera ronda beleza no no fade da Smoke ó after Plants os tem uma flash um kit o after Plants beleza beleza escutou o cara girar ele vai girar nas costas calma chama atenção agora calma chama atenção não cara o ronda escutou velho já com calma o ronda escutou os caras girando tá ligado é isso vamos ter calma rapaziada olê não vamos ter calma rapaziada ela leva esse nome justamente porque quem tá lá dentro ó tá só observando tá só observando né cai agora que isso teses que isso alguém cobra ele rapaziada alô 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 2x2 2x1 1x1 tá tudo na o arte caiu o arte o arte era o cara que ia fazer justamente esse fakezinho né esse fakezinho fez uma uma flash bonita aí o refresh mata dois agora é só o rondinha tem em cima do cat já tem que tomar cuidado na a c4 não tá com ele tá na frente do grupo ele tem smoke para fazer ele não pode pegar essa c4 descer do outro por exemplo olê ele vem aí ele vai descendo do outro cai um um de HP cai o arte é 5x4 uma uma herói que dura nessa nuca hein velho uma herói que dura molotov vai trocando é 5x3 dificultou situação dura até o momento vai caindo a casa é só o rondinha 1x4 1x4 1x5 agora e acabou a fúria está eliminada o Brasil deixa a competição ficando aí né de nono a décimo segundo e 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